O banca, o banca, o banca, o banca é decorar o vinte e as rodas Fumaça do lado de dentro é marola Na quebrada dos boy, nó chega botando pressão Produzida, glamurosa, a novinha me aguarda ansiosa Calma, calma, bebê, controla o coração Olhem comigo, armazena na mente, história pra lembrar pra sempre Quando as migas saber, os queixos vão cair no chão Tá bombando, tá bombando O grave tá batendo e as novinha vem jogando Tá bombando, tá bombando O grave tá batendo e as novinha tudo hipnota Filma, o Michael Jackson é o rei do pop, porra RF Music é o mágico dos beats E é o rei da putaria, tá maluco? O banca é decorar o vinte e as rodas Fumaça do lado de dentro é marola Na quebrada dos boy, nó chega botando pressão Produzida, glamurosa, a novinha me aguarda ansiosa Calma, 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 bebê, controla o coração Olhem comigo, armazena na mente, história pra lembrar pra sempre Quando as migas saber, os queixos vão cair no chão Fecha o over the world Peixe o seu terceiro chão Música Tá bombando, tá bombando O grave tá batendo e as novinha vem jogando Tá bombando, tá bombando O grave tá batendo e as novinha tudo hipnota Tá bombando, tá bombando O grave tá batendo e as novinha vem jogando Tá bombando, tá bombando O grave tá batendo, as novinhas tudo em final E o Michael Jackson é o rei do pop, porra RF Music é o mágico dos beats E é o rei da putaria, tá maluco?